Eu tenho um amigo aí meu Dereita aí O filho da puta Acabei de fazer no glitch Vou denunciar pro Rockstar Denuncia lá Pode denunciar Pode denunciar Porque eu quis Pode denunciar Pra que essa agressividade Berg Eita pã Ah velho os cara vem pro meu lado pra bater Tá de zoeira mesmo Tá de zoeira Que de zoeira né Verengis Fica a pergunta Como é que tudo veio Se só eles sabiam Como você mantém no lugar Você mantém no lugar O dinheiro do que você deve Mas se nós pudermos Vamos nos livrar A indústria está em negócio Para a vida Pai Então Não O que é que eu vou Até o tempo Tá de zoeira Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Tá de zoeira Uma coisa muito dificil Ou a gente vai fumar pra ficar doidão E ficar roubando alguma coisa no canal Ou a gente vai ir no puteiro Puta Sabe onde a gente ta indo agora? Puuu Onde? Onde o Trevor explode a casa do cara A maior fabrica de metafetamina daqui de Sandy Shores Onde? 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 Achei esse? Onde? Onde? Achei esse? Achei esse? Os quebra-lhe eu aí? Onde? Os quebra-lhe ali? Os quebra-lhe uma oportunidade Achei esse? Eu tenho que estar em casa Onde é? Alguns caminhões na fazenda. Eita porra, Joana. Você já entrou, Rafael. Agora vai matando aí. Não se preocupa não que eu estou bem longe da entrada. Eu vou subir em cima do morro ali e catar todo mundo de sniper. Quem é que já está chegando te sentando o dedo aí? Sei. Maruto, estou aqui, estou aqui. Não, filho da puta. Vixe, nossa. Beleza, todo mundo sossegou aí. Ótimo. Eita porra, bruxão. Sniper, sniper. Cadê a minha outra sniper, porra? Vou pegar .50 aqui. Ah, outra. Que saco, que merda. Cadê que eu jogo meu sniper, cara? Mano, a minha outra sniper sumiu. Oi. Oi. Tá vendo alguém? Olha pra mim. Olha como é que a gente ataca a casa de alguém, se liga. Ai, 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 ai. Tá de bazooka, né? Tá, tá de bazooka. Ó, matei um. Mano, tem um cara na nossa frente, vocês não perceberam? Ti. É, ti. Cuide que eu estou aqui, Naruto. Eu não estou vendo mais ninguém, cara. Ah, não estou vendo, sim. Ah, filma. Eita, o cara saiu voando. A porra, bruxão. Ô, velho, cuidado aí, mano. Você sabe que não está vendo nada? Oxi. Tirei o cara, velho. Mano, tá vendo? Tá guiar. Matei. Boa. Então, os caras estão crescendo. Cê é louco, bruxo. Ô, headshot. Boa, Victor. Deixa eu pegar aquele cara aqui, que está camperando. Deixa eu pegarzinho. Puta baça. Olha quantos caras ali, velho. Pô, não quero nem ver. A galera vai botar 10. Não, aqui não, Demência. É, eu acho que está dentro da casa. Está todo mundo dentro da casa. Percebe. Cala a parede, ele não tem como quebrar. Oi, Habit. Tudo bem, cara? Como ele está aí? Tudo bom. Cadê sua máscara, velho? Você esqueceu. Aqui. Eita, você colocou o capuz junto. Ô, pega a short e vem entrar. Eu acho que eu sei onde tem os caras aqui, peraí. Onde, cara? Vai precisar comer uma coisa. Vai no silo. Ou não. Cara, eu matei um. Tocou morrendo. Eu também, mano. Caramba. Caraca, mano. Nossa, só ele que eu não coloquei a máscara, mano. Caramba, mano. Quanta gente ali naquela casa. Ele é menos de fora, velho, primeiro. Pera. Se minha sniper boa não tivesse sumido essa merda. Caraca, no jogo deu uma certa crashada aqui agora, né? Não. Não crashou, não. Não parou, não. A tela dividiu no meio. Está um traço branco aqui agora. Eita, carai. Cuidado. Essa missão aqui... Está um pouquinho bugada para mim também. Ela está... FPS baixo. Oh, canto se é errado, mandou um abraço. Coisa bem. A gente faz assim, ó. Colocou todos os caras que estão no meio da rua, tio. Os caras estão no meio da rua. Mano. Mano. Oh, oh, no, Rambi. Cuidado. Cuidado, velho. Hã? Hã? Let's go, man. Cuidado. Sai daqui. Sai, sai. Cadê o cara do meio da rua? Caralho, cara. Pô, tu tá morrendo a cobertura aí. Cuidado aí, Victor. Caralho. Não. Não. Calma. O cover do cover. Cadê? Victor, cuidado aí, mano. Puta, mano. Eu estou em um lugar muito ruim. Sai daí, Naruto. Ai, mãe. Eu estou alinhando! Vocês estão entrando dentro da casa! Não! Não, por favor, não! O Naruto não, o Habit. Fica no cover, mano. Na maioria do tempo. Você está morto! 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 Você está morto, rapido! Não! 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 Quem é que está dentro da casa? É para entrar dentro da casa ou não, cara? É só o Habit que está dentro da casa! Cuidado, Habit! 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 Você vai ter uma bilada, Habit! Eu mereço três biladas, um de cada! Estava todo mundo dentro da casa! Estava todo mundo dentro da casa! Não tinha ninguém dentro da casa! Cara, a gente deixou um monte de cara no celeiro, velho. Tem que matar os caras de fora mesmo. Habit, eu vou te dar uma blada, cara! Ah! Jogaram o Miami fora aqui! Habit! De nada! De nada! De nada! Só isso que eu falo! Cadê os caras? Deixa eu pegar o Optimus! Por favor! Por favor, deixa eu pegar o Optimus! Por favor, vai! Eu sei que tu vai deixar! Tem gente fina! Obrigado! Só esse? É só esse? Ah, tá! Um tanque! Agora a gente vai roubar a gasolina! Entendi! É gasolina ou é uma coisa pra fazer... Vou pegar meu quadriciclo! Pera aí! A gente já matou os caras daqui! É anfetamina! Não é gasolina não! É assim! Bugou! Não! Quem vem comigo! Eu vou pegar meu quadriciclo! Nossa! Bugou a missão, velho! Você conseguiu? Fica rápido! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Pera aí! Calma lá! Calma lá! Deixa eu ver! Não consigo! Tem um caminho aqui! Tem um caminho aqui! Tem um caminho aqui! Tem um caminho aqui! Isso aqui é metilamina! 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 Como é que é o nome daquilo? Metilamina! Oh! Espera a Dona Dery! Não! Metilamina! Metilamina é o nome disso aqui! Trouxe pra fazer metafetamina! Vocês nem esperam a Dona Dery! Tá escrito que é um dos centavis! Não me pergunte! Não me pergunte! Oh! Caminhão-tank tem uma vida! O... 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 Vira, transforma de uma vez, caralho. Vira, transforma, óptimo! Nossa, é muito tiro de ponto 50, né, o Hardman? Cadê eles? Eles cortaram o caminho? Não sei, eles estão... Espera a monta. Olha, vocês estão bem fora do caminho, hein? A gente tem um minuto pra entregar o caminhão. Puta vida, velho. A bicha tá pegando o caminho pior ainda. Vamos lá. Ah, aperta, aperta. Eu tô doido. Eu tô pegando o caminho pior? Pelo menos tu faz, então. Não dá em um minuto isso. Caramba, meu. Se não der, eu mando o trem e eu vim pegar o caminhão. Olha o trem, olha o trem. Cuidado pra não atravessar na frente do trem. Nem sei onde que eles estão, velho. Não consigo ver eles. Rabit, sai de perto dela, sai de perto dela. Traz pra cá, Rabit. Tá pertinho aqui, Rabit. Tá pertinho. O lugar é pertinho. Chega aí. Venha, Rabit. Vem, Rabit, rápido. Mano, eu mandei tu sair de perto dela. 16 segundos. Vai falhar. Claro que vai. Não vai dar, vai dar, vai dar. Não vai dar nada. Já deu merda, já deu merda. O vídeo dos caras estão... O Rabit largou o negócio. Vamos. Agora tem menos peso. Agora vai. Olha onde os caras estão. Só segue reto que o negócio é pertinho ali, gente. Ai, seus burros. Bosta. Tô saindo de você. Não, quer. Você não está pronto ainda, meus amigos. Eles vão continuar enviando pessoas até a perda de vida, sempre por mais. Vamos ver. Espera aí. Eu bati meu quadro e cinco. Os caras nem se perdem. Fogo, gasolina. Vai prestar. Esporte, esporte. Outro passou reto. Passou a milhão. Vamos ver. Já faço, já faço, já faço, já faço. Não, caralho. Calma. É, vai, não. Mano. Puta vida, meu. Nossa, alguém vai morrer no meio disso tudo, hein. Vai, vai. Tô vendo, tô vendo. Vou dar. Dirigindo em primeira pessoa. Ai, caralho. Bora, 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 bora. Oi, dona. Oi. Oi, ei. Oi, deixa eu dar um boost em você. Não precisa, cara. Não, vou dar um boost em você. Não, não quero. Você vai rapidão, mano. Espera aí. Não. Rafael, não tem você. Não. Você vai ficar rapidão agora. Você vai ficar rapidão. Não, você vai te kill. Porra, caralho. Victor, Victor. Eu acredito que eu posso voar. Pronto. Eu tô no objetivo. Cadê o Habit? Porra, gente. Vocês deixam o Habit aqui atrás? Não tem mania. Claro, ele merece. Eita, filho de uma puta. Vai, Rafael. Não, não. Não, não. Fácil. 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 Chega como? Uou, você não se derrubou. Não, não. Foi porra. Não, a sorte que bugou a missão. Bugou por quê? Porque a gente não matou todo mundo. É, tinha inimigo pra matar ainda. Aí a gente iniciou. Já pra pegar o... Nossa, checkpoint, ué. Não, não tem checkpoint assim. Tem que matar todo mundo. A gente não matou e bugou. Deu um leve diante. Lá na casa? É. Eita. Tinha cara no celeiro ainda. Platina! É hora! Seu jogo tá bugado mesmo. Tá dando platina pros caras mais bugados daqui. Beleza. Se fuder, põe. Se fuder, meu irmão. Ô, eu sou malandrão, tio. Level 30, tio. Eu sou malandrão. Level 96 não chega nunca. Level 96 é que nem namorada. Nunca chega. Ô, Naruto. Começa do zero bonitinho, brother. Vou pegar meu carro. Tu tá com o chá, que fez...